14, viva a vida, celebra a vida Ajeita as apostas, as mod Eu vou fazer o trabalho de bicheiro aqui, vai Vou começar a assistir isso todo dia, mano Pra treinar bem e não errar a dieta Caralho, muito pica, velho Parece que motiva, né, mano? Agora você me vê Agora não vê mais Isso, fica aí, fica mesmo, burro Nossa, ele flechou Caralho Desculpa, mas voltei em derrota Sábio Que cara bom Que cara bom, velho Que cara bom Que cara bom, velho Que cara bom É apenas isso que eu tenho a dizer pra essa fiora aí Que? Que flash foi esse? Boa, Bardola Música da hora, velho Que música foda Vocês estão ouvindo isso? Que isso, cara? Que isso, cara? Que isso, cara? Ah, amém, senhor Cadê o Jacão, velho? O Jacão tá muito forte Mano, vocês estão curtindo a live do Mudinho? Tô meio mudo, né? Foda Vem sem fazer Jack's Jungle Ah, é meio ruim Dá pra fazer, mas não é a melhor opção Mano, eu tô trolando muito esse jogo, velho Na real, eu nem tô trolando muito Mas eu tô trolando, velho Mano, alguém? Por que eu sou troll, cara? Ai, como eu sou troll, velho Caralho, que barbo Viu? Eu sou troll, mas nem tanto Pega o corno, pega o corno Vai, Bardo Pega o corno Ah, ficou com pena do corno Muito obrigado pelo sub, Rafael Reis Mama minha, 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 minha O cara é bom, velho Eu quero aquele meu tá-se antes Tô muito ruim Mano, esse jogo é muito sup-diff, velho O time que tem o melhor suporte sempre ganha no LOL, velho A season tá sendo isso É claro que na maioria dos jogos Caralho, o regime desse cara Cara Eu vi que ele pulou no errado Boa, cada A Que patrocina a firma Que a firma gosta Não, 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 não Pro bazucado Não! Fleta! Vamos já. Será que é melhor ruxar colhedor antes ou depois da LW, velho? Caralho, o Juninho tá amassando os caras. Hoje eu tô num dia de sorte, tô ganhando tudo. Papo. Nossa, que cara bom. Muito provocado, muito roubado que é provocar Thunderlord com Ignite e Smite. Nossa, velho, essa Adplank tá sem massagem, velho. Caralho. Que cara bom. Olha o Spike, como vem? Testar meu dano no Kadak. Eu vou testar nesse jacão aí. Quando eu fecho esses três itens aqui, velho, se não for o Exódia, tem que ser o Exódia. Dangerous, Dangerous. Também. Vai, que eu também tô com dois drags do Chesky Delay, né, velho? Correi. Me matei. Não precisava. E como eu confiei. Nunca irá segurar. Ele irá queimar. O fogo queima as mentiras. E a faca que corta o pombo. A faca que corta o pombo. Muito bom. Chegou a grande hora, o grande momento. Insane Shark. Build. Solo Baron. From Brasil. Fifteen years. 50 Years. Byping Pimenta. Best Shark in the world. Plan em League of Legends. pra ganhar seu coração você é raio de sandá de meteoro da paixão se for sonho não me acorde eu preciso te estompar pois só quem enfida consegue te untar vou ensinar um truque de mágica rapaziada como fazer o kadak desaparecer sumiu eu nem fiz nada exatamente o que eu sei que dano bom eu preciso te dar enquanto essa build aqui é que eu não fico dependente do item aqui eu dou em qualquer um ai cada cão chegou chegou chegando em carai ganho com o monosec de adc de z que eu não pude acreditar a como é bom poder mamar eu faço um comercial tá um pulo na cozinha pegou uma água flutaria em breve e 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